Pessoal, boa tarde. Algumas das alunas pediram para a gente conversar um pouquinho sobre os exercícios que estavam um pouco complicados. Então, olha só, esse primeiro exercício, eu não sei se ele é um dos problemas, mas vejam bem, ele está indicando aqui no enunciado desse exercício que se trata de um hexágono regular, e se é um hexágono regular, isso significa que todos os lados têm a mesma medida, e ele está dizendo que os lados desse hexágono medem 10 unidades, está aqui, significa que tem 10 em todos os lados. Um hexágono regular, ele forma 6 triângulos retângulos, veja se vocês conseguem reconhecer aqui, esse é um triângulo retângulo, perdão, triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele tem os três lados com a mesma medida, então, se aqui é 10, aqui é 10 e aqui é 10 também. Olha outro triângulo equilátero aqui, daqui para cá e aqui, outro triângulo equilátero, mais um triângulo equilátero aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Ou seja, o hexágono regular tem seis triângulos equiláteros dentro dele, certo? Bom, o que nós podemos concluir com isso? Vamos tirar algumas conclusões aqui. Se todos os lados medem 10, aqui também, daqui para cá, mede 10. Logo, daqui para cá também mede 10. Então, você conclui que de F até C, você tem 10 mais 10, certo? Então, de F até C, você tem 20. Você sabe que de A até B é 10. Logo, você sabe quanto tem esse espaço daqui para cá e quanto tem esse espaço daqui para cá. E aí, vamos combinar o seguinte aqui. Ele está pedindo aqui no enunciado do exercício para você utilizar o sistema de coordenadas X, O e Y. Então, é esse daqui, X, O e Y. E também o sistema X, M e Y. Ó, X, M e Y, certo? Para você conseguir esses dois sistemas e responder as questões abaixo. Vamos lá. O que perguntam? O que pede aqui as questões? Primeiro, coordenadas dos pontos A, B, C, D, E e F. Então, de todos os pontos aí que são vértices do hexágono, ok? Então, quais são as coordenadas? Então, por exemplo, quais são as coordenadas de A considerando o sistema X, O, Y. Que é esse sistema aqui. Quais são as coordenadas de A? Quanto vale o X no ponto A? E quanto vale o Y no ponto A, certo? Então, vamos lá. O X do ponto A vale 5, certo? Daqui para cá, você sabe que tem 5. E quanto que vale o Y do ponto A? Vale 0. Então, como que você responde? A, você coloca a letrinha A, abre o parênteses. Abre o parênteses. 5,0. É isso que ele está pedindo para você colocar, tá? A resposta, então, desse exercício é assim. Todos os pontos. Então, do A, do B, do C, do D, do E e do F. Sabendo o que eu acabei de indicar, vocês conseguem responder a questão assim, ok? Ok? Ok.